Ei! 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 Oi, seu de batimão! Ele tirou o coração, amor é um tueiro Ele foi craque, eu estou sentado Ele me deu ao fim da rua Ele me deu para assassinar Me deu para데 Tramosa Geo Outro L Porto Tar Get Isso faz mal, em torno, em rafale Ele tirou e eu, e eu sou seu pai Des times, des times Eu sou my type de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh E time E time Eu sou e time de l'amour Oh, você que me espera L'amour me vem fortemente E tudo como eu Você vai estar lá E você, você vai para você E tudo como eu Você vai estar lá E time E time E eu sou e time 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 Obrigado.